Zé Colmeia, acorda. Eu estava tendo um sonho muito esquisito. Tinha um carro espacial e a gente viajava pela galáxia. Ai, que que é isso? Rabanada, macarrão, bife. Não me obriguei a escolher. Tá tudo bem. Eles não vão mais te machucar. Vamos lá, amigão. Vamos almoçar. Abre o bocão. Que menino bonzinho. Agora mais um. Gosta quando eu te dou comida assim, né? E aí, como se sente? Ah, honestamente, eu acho que o frango assado podia ser um pouquinho mais... É assado, né? Mas eu consegui comer tudinho. Isso é incrível, Catatau. É incrível mesmo ou é só ciência? O que que você fez comigo? Ai, que que é isso? Sobe o chafudu louca. Eu não vou ter que usar isso de novo, não é? Não, não. Eu tô bem. Eu tô legal. Então, o que que é isso? Esse breguete que você botou em mim. Breguete é um termo técnico. Eu prefiro chamar isso de estômago nuclear. Eles geram vazio infinito pra que você possa comer o quanto quiser sem nunca ficar cheio. Obrigado, Cindy. Essa é a coisa mais legal, mais maravilhosa que alguém já fez por mim. Eu te dei o meu rim. Essa barriga nuclear vai mudar a minha vida pra melhor, com certeza. Yo, 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 Zé. Tá comendo o que, Zé? Como essa caixa de uvas gostosas. Come com vontade, come com velocidade. Como esse bonde, olha como ele se esconde. Não dá pra rimar sem se preocupar. É... Uma tonelada de batata assada. A comida é amiga de quem tem nova barriga. Peraí um instantinho. Eu acabei de devorar o catartal. Por que eu faria isso? Eu acho que é possível que, já que seu estômago não tem limites e você nunca se sente cheio, que seu apetite possa crescer. Ah, exponencialmente. Puxa vida, quer dizer que eu vou ficar louco de fome? Bom, só se você não tiver autocontrole. Ah, nossa. Eu preciso comer alguma coisa agora. Ainda tô com fome. Ainda tô com fome. Ainda tô com fome. Ele deve tá cheio. Ainda tô com fome. Ah, droga. Senhor prefeito, como chefe do escritório empresarial de empresas empreendedoras, devo falar que o alvoroço do Zé Colmeia é ruim pros negócios. Sim, bem, ok. Veja bem. Ele comeu a minha vassoura mágica. A gente ia se casar mês que vem. Sim, bem, ok. Ele comeu a minha van e ainda tinha dez prestações. Sim, bem, ok. Veja bem. Ele comeu meu salão de beleza. Onde é que eu vou fazer as minhas unhas? Sim, bem, ok. Veja bem. Eu ouvi preocupações de vocês. Eu também ouço fantásticas de vez em quando. Hã? De qualquer jeito, a doutora Cindy aqui vai explicar pra gente o que devemos fazer. Obrigada, prefeito Dom Pichote. Primeiro de tudo, vamos falar do que não vamos fazer. Não vamos culpar ninguém. Então não vamos apontar dedos porque pode ser culpa de qualquer um. Essas coisas acontecem. E, em conclusão, eu tava no banheiro quando tudo aconteceu. Fazendo o número dois. Então, como vamos parar o Zé Colmeia? Eu não sei. Pessoal, o que vocês precisam é de uma resposta genuína. Me permitam apresentar a vaza daqui, Zé. Sim, isso parece uma lata de spray normal. Mas, na verdade, é um repelente químico especial chamado Chega Pra Lá, Rapá. Como vocês podem ver, eu estou completamente protegido. Pra sorte de vocês, eu tenho um caixote inteiro desses em liquidação por somente 500 pratas a lata. Aí, não é nada pessoal, galera, mas eu acho que eu vou devorar todo mundo. Ele é imune, eu chego pra lá, Rapá. Salve-se, que é impudente! Eu sinto muito mesmo!